Amém? Amém! Pai do Senhor, amém? Amém! Bom dia de Lucas, capítulo 24, verso 49. Bom estarmos na casa de Deus, na casa do Senhor, para buscarmos a Ele. Eu sou fruto de trabalho de consagração, irmão. Eu não me recordo, às vezes, que eu participei de trabalho de consagração. E há um grande segredo, né? Em torno a esses trabalhos, é o lugar onde nós paramos de trabalhar de crescer. Para caminhar durante o restante do dia e da semana. Que Deus continue abençoando as jovens que têm se colocado à disposição. Para serem canais de Deus para nós. Trabalho de consagração. Eu penso que nem precisava pregar, né? Tanto foi a palavra que foi dita aqui. Eu acho que eu montei umas dez mensagens ali, com a saudação que deram. Cada um falou uma coisa que eu fui anotando ali na cabeça. E vai virar mensagem. Depois eu gravo o DVD e vendo para elas a mensagem delas. Deus abençoe as jovens. E só elas para me fazer acordar ser o sábio. Hoje foi bem puxado, bem corrido. E hoje ainda tem vigília. Mas eu vim abastecer também essa manhã. Quem veio? Vamos ler, irmãos. 24, 49. Capítulo 24, verso 49. Evangelho de Lucas. Diz assim. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder de acertar. Essa leitura aqui já dá uma pregação sem que precisemos pregar. Aleluia. Lucas é o autor dessa escritura, uma vez que lhe recai a responsabilidade de deixar escrito alguns ensinos do mestre para nós. Todos que leem a Bíblia sabem que Lucas não conheceu Jesus. Pessoalmente, ouviu falar em tempos distintos. E segundo a tradição, ele foi o discípulo de Paulo. Então, provavelmente, se possamos dar o título aos livros de Lucas, Evangelho de Lucas e Atos, seria Evangelho Paulino, Evangelho de Paulino, porque ele escreveu segundo aquilo que aprende de Paulo, e segundo aquilo que ele ouve, pelos aqueles que deixaram tantas informações em relação ao nosso Mestre. Só que esse verso 24 do capítulo, esse verso 49, capítulo 24, é algo maior, algo ao máximo, que Cristo deixa para os seus, enquanto aqui na terra. Jesus não faz a promessa, Jesus não libera a promessa. Porque se nós pegarmos os dois tempos, o Velho Testamento, que você já vai entender e o Novo, vai perceber que o período da dispensação da lei, foi um período de diversos tipos de promessa. Prometo isso, prometo aquilo, prometo aquilo outro e acular, eu vou fazer, vai acontecer, vai se concretizar. Só que agora, o livro que nós lemos, é o período da dispensação da graça. E em tempos de graça, não se faz promessa. Em tempos de graça, não se promete nada. Porque não é tempo de prometer, é tempo de cumprir aquilo que foi prometido. Então Jesus está liberando uma palavra aos seus, dizendo, eu vou enviar sobre vós a promessa do Pai. O peso da informação, irmãos, é muito vaga. Porque tem para nós a ideia de que Cristo vai fazer com que chegue a nós, a palavra que havia sido dito, no que diz respeito ainda, divagando no campo das ideias. Palavra complicada, mas fácil de pegar. Cristo não está dizendo aos seus, eu vou pegar aquilo que o Pai disse e trarei para cá, para ainda permear as ideias de vocês, que algum dia vai acontecer. Não, Cristo está dizendo, aquilo que foi dito lá, aqui, eu vou cumprir para aqueles que estiveram em Jerusalém. Levanta a mão para pegar isso aí. Essa manhã é uma manhã de cumprimento de promessas de Deus nas nossas vidas. Ouviu glória, vou repetir. Essa manhã é uma manhã de cumprimento de promessas de Deus nas nossas vidas. Diga glória mesmo aí. O que ele prometeu vai acontecer e começa hoje. O que ele prometeu vai se cumprir e começa hoje. O que ele prometeu, prepara para cantar porque começa hoje. Hoje ele não promete. Hoje ele cumpre para a glória do Deus de Israel. O que ele prometeu, o que ele prometeu, que irá se cumprir, dito pela boca de Deus no velho pensamento. O revestimento de poder, irmãos. Eu fiz obra em casa esses dias, que luta, misericórdia. E eu percebi que algumas partes da parede, o pedreiro montou o azulejo. E eu disse, mas essa parte aqui nós vamos ter que quebrar. E eu disse, faremos o que? Joga uma massa? Não. Vamos jogar um chapisco para depois jogar a massa para colocar o azulejo. Porque se jogar massa no azulejo, tem que já cair. Porque a parede perdeu aquela firmeza. Então precisa, antes de jogar a massa, o revestimento. Eu dei o que eu quero. Porque se não tiver o revestimento, o que vier a seguir cai. Eu dei o que eu quero. Pegou isso aí? Deus está falando para alguém, eu até quero te dar, mas primeiro eu preciso te revestir. Eu até quero fazer, mas primeiro eu vou revestir. Você de poder. Porque tem gente achando que é o tempo de exercer certos ministérios e carros. Sem o revestimento devido para suportar o peso da chamada. Aí entra na batalha para lutar, mas não foi revestido. É presa fácil para o diabo. Oh glória, estou sentindo Jesus aqui. Só que antes de o Senhor lhe chamar para fazer aquilo pelo gole que você parou para fazer, Ele te trouxe na consagração para te revestir de poder e autoridade. Alguém pode falar? O que consiste esse revestimento, irmãos? É algo para nós, a nível pessoal, particular, intransferível. Porque com cada qual Deus lida de um jeito dentro de uma área. Porque cada um de nós temos uma estrutura. Tem gente que o revestimento virá na família. Enquanto a família não está bem, ele não pode ser usado. Então Deus está mandando um recado dizendo. Eu vou passar na tua casa e revestir a tua casa. Tem gente que precisa de um revestimento na sua condição emocional. Não tem tanta firmeza. Se apega fácil, é presa fácil para decepções. Então Deus está mandando um recado para alguém. Eu vou lhe revestir emocionalmente falando para que você exerça o ministério chamado que eu tenho. Olha! Essa palavra aqui é para alguém. Olha! Tem gente que percebe o revestimento na área financeira. Enquanto Deus não mexe no dinheiro para mudar, ele não cria uma certa firmeza para fazer. Então Deus está mandando um recado e dizendo. Eu vou mexer no teu dinheiro hoje. Olha! Diga isso aí para Deus, gente. Ele vai mexer no teu dinheiro. Olha! Aleluia! Aleluia! Precisamos, Felipe, de uma base de apoio. um QG, um respaldo, um suporte para irmos com a ideia, não que vá acontecer, mas com a vaga ideia, de que se não der certo, eu tenho aonde me refazer para voltar a realizar o chamado de Deus. Oh, glória! Então Deus está dizendo, eu vou mexer na tua casa, eu vou mexer na tua família. Olha! Eu vou mexer no teu estado psicológico. Eu vou mexer no teu celular emocional. Eu vou mexer no teu estado psicológico. Oh, bahá, baracama xúria! Vou mexer no teu ninja. Isso aí será o revestimento de poder para a tua vida, para exercer o ministério. eis que sobre vós envia a promessa. Que promessa é essa? Casa? Não. Carro? Não. Emprego novo com salário de sete mil e tíquet de refeição de mil e duzentos? Que luta né? Não, a promessa é Espírito Santo. Eu fui adolescente um dia, irmãos, eu lembro Lembra, Felipe? Lembra não, tem muito tempo Eu lembro, irmãos, que eu cheguei a ser o vice-presidente dos adolescentes Lá em Parado de Lucas A rotinha era a nossa vida E o que mais tínhamos como responsabilidade Era trabalho de consagração justamente ao sábado Eu lembro quantas vezes eu dobrei o joelho ali para orar Pedindo a Deus que me cobrisse, me envolvesse Porque eu vinha de uma situação, de uma criação Deturbada, conturbada Que se não fosse o revestimento de Deus Eu não teria estrutura para chegar até aqui Alguns conhecem, não vou entrar em detalhes e citar aqui Mas foi bem castigada a minha criação Só que Deus me enloucurou Me revestiu Me cobriu e colocou uma blindagem Tal que me capacitou e me habilitou Para que eu pudesse chegar tão longe Chegar até aqui, Deus está falando com alguém Então Deus está dizendo Jerusalém é um lugar de dramas Embora a cidade que prefigura a cidade do Deus vivo Mas ali há traições Ali há perseguições impostas por Roma Ali há diversos tipos de coisas Mas eu vou me revestir Para você chegar longe Alguém julgando que você não irá tão longe Por causa do sítio na sua vida Só que Deus está mandando um recado para o diabo hoje Dizendo Esse aí é meu servo Essa aí é minha cidade E eu vou revestir ele Para que ele chegue longe Da carreira que lhe está proposta O revestimento é o espírito Nós somos seres humanos Alguns que me conhecem em primeiro plano Têm uma impressão errada sobre mim Eu já ouvi pessoas falarem Eu te achava com nojo Um antipático Até pagar o lanche Pagou comida Eu me solto Fico à vontade Viu Felipe Até me levar para almoçar na sua casa Beijo Lúia Revelação desse ano Então em primeiro plano As pessoas não têm a mínima ideia Quem somos O que passamos O que vivemos Às vezes nos preparamos para vir ao culto E com sorriso estar talado Quando na verdade a vontade Não era nem de vir ao culto Era ficar em casa Mas mesmo assim viemos Não sei se empurrado ou puxado Pelo Espírito de Deus Mas chegamos até aqui E mesmo tendo chegado Tem hora que não dá vontade Esboçar nenhuma reação Levanta a mão Não Dá glória Não Fala alguma coisa Grita Não A Adri não comecei a falar Ela faz mesmo Grita mesmo Não tem jeito Pensa A vontade é ficar quieta Porque Deus conhece o nosso estado Irmãos Tem um vento passando dentro de casa E você não tem a mínima ideia Quando esse vento vai esfindar Vai passar A luta Se alcançou E você não tem ideia Como vai sair desse processo Aí é exatamente a promessa Que Deus Que Jesus está tocando sobre ela Falando sobre ela Espírito Santo E uma das funções Se a que posso chamar assim Do Espírito Santo É que Ele é Consolador Valeu Lembra quando Jesus É assunto ao incenso Antes de ele dizer assim Eu vou Mas enviarei o outro O que Consolador Valeu Eu estava ali sentado Eu ia pregar sobre Adonias Quarto filho de Davi Mas velho Vivo Que usurta o trono Mas Deus mudou completamente A mensagem Para falar com alguém E o recado de Deus Essa manhã é Eu vou te consolar Dentro deste processo Está doendo Mas eu vou te consolar Está machucando Mas eu vou te consolar Está complicado Mas eu vou Alguém está recebendo isso aí Eu vou te consolar Alguém já se analisou Dizendo Ele vai parar Mas o consolo de Deus chegou Tu não vai parar agora Alguém disse Ele está ficando fraquinho Vai desviar E Deus está dizendo Não vai desviar Não Eu sou o consolo Que ele precisa Tem hora que o que mais precisamos É de uma palavra Um abraço Um sorriso A mão aqui na cabeça Nessa região do pescoço E é exatamente isso Que ele vai desviar Que ele vai desviar Que ele vai desviar E vai desviar Ele 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 vai desviar Precisamos ser abraçados Glória Recebe o abraço dele Esta manhã Glória a Deus Precisamos ser envolvidos Seja envolvido por ele Esta manhã Este sobrevote Eu concluí Envio a promessa A do meu pai Você lembra Que no velho testamento Espírito Santo Vinha e não ficava De forma esporádica Descia Usava E voltava aos céus Só que quando descia Alguma coisa de diferente Acontecia Ele não visitava Apenas para marcar A presença Visitava Para causar impacto Em quem o recebia E naqueles que seriam Beneficiados Por quem recebeu Quer ver o exemplo? Quando Saúl recebe a palavra E a unção Para ser príncipe Posteriormente Rei de Israel Saúl disse assim Tu vai encontrar Uns profetas Que sobem Para adorar ao Senhor O Espírito de Deus Se apossará de ti E tu profetizarás Com eles E o texto diz E serás mudado Em outro homem Quando o Espírito Santo Descia E não vou falar Que ele vai descer Porque mora em nós A intenção maior É Gerar mudança Em quem recebe Se eu tenho ele E não o tem Eu tenho uma certa dúvida De acreditar Se foi ele mesmo Que entrou em mim Da glória Vamos pensar O que aconteceu Porque você vai Vacilando Não é tira Está na Bíblia E eu recebi ele E continuo vacilando Quem entrou em mim Meu Deus Foi ele Ou foi outro Espírito Meu Deus Meu Deus Oh, maravilha Se ele vem Se ele toca Se ele enche Se ele faz A minha vida A minha vida muda Eu sou transformado Em outro homem Então Deus está gerando Mudança em nós Aqui Vou repetir Tem coisas em nós Que vai começar a mudar A partir de hoje Mesmo sendo crentes Em Deus Mesmo sendo crentes em Deus Algumas vezes Escorregamos Como que por acidente De percurso Isso aí não é lançado Em rosto Mas a graça te envolve E o Espírito diz Vamos mudar Chega de escorregar Vamos mudar Chega de errar Vamos mudar Chega de pecar Pecado não é marca Na vida De quem é crente A marca na vida De quem é crente É Caí, mas Deus Me levantou Escorreguei, mas Deus Me levantou Eu saí, mas estou de volta Deus me levantou Profetizarás com ele Se você ver na Bíblia Na passagem Que Saúl é ungido Vai perceber Que Saúl não é profeta Fala aí pra mim Mas Saúl profetiza Você já viu Quem não é profeta Profetizando? Já viu? Se está profetizando Subentende-se que É profeta Só que está profetizando Sem ser profeta Que confusão é essa? Quando o Espírito vem Nós fazemos O que nós Perdoe a redundância Anteriormente não fazíamos Por não ter habilidade Ou capacidade pra fazer Quer ver um exemplo? Bezalel Não sei se o nome desse camarada É esse É tanto nome esquisito Na Bíblia Quando foi confeccionado A arca E o tabernáculo Deus falou Com Moisés Eu encherei A Bezalel Belezalel Um homem desse aí E ele Será tão Tomado e possado Pelo meu espírito Que ele não sabe Mas vai conseguir Trabalhar com ouro Com prata Com cobre Com madeira Com pau de faia Com especiarias Mas ele sabia Não Por que conseguiu O Espírito Aleluia É mais ou menos assim Tu não sabe pregar Mas o Espírito te toma E você prega Tu não sabe cantar como eu Mas o Espírito te toma E você canta E quem te ouve cantar Sem ser cantor Perguntou E você fez aula de canto Nunca fiz É o Espírito que tocou Me envolveu E eu fui transformado Em outro homem Aleluia Então Eu só falo com alguém Eles que sobre vós Enviam a promessa Que promessa O Espírito Pra que Você vai começar a fazer Coisas novas A partir de hoje Aleluia 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 Eu já vejo as meninas Pregando Dando uma saudação Embora eu as conheçam Só dois anos Eu acho Eu fico rindo ali Irmãos Regozijando em Deus Que embora eu seja Pregador já há muito tempo Eu não tenho Por vaidade Achar que só eu prego Quando eu vejo Deus usando alguém E justamente Alguém que não fica Nessa correria Igual eu o brazão Tá lá e vai cá pregando Eu fico Boqui aberto Pouco Dizendo Deus Como é que o Senhor Tá dando pra ela O que não me deu Coisa boa lá Deus tá usando Aleluia Deus tá envolvendo Deus tá falando Isso não é capacidade humana É o Espírito de Deus Em cima da pessoa Aleluia Paz pros senhores Eu não tenho veia Pra dar estudo Se eu começar a dar estudo Eu vou mandar dar glória Eu vou pular Eu vou falar mistério Eu não Não é que eu não saiba Depois de muito tempo pregando Eu não consigo parar Pra dar ensino Só que ontem Eu fui desafiado Eu fui chamado Pra dar um estudo Numa igreja À noite Eu acordei de manhã Como se fosse a primeira vez Que eu estivesse sendo convidado Pra pregar Perna tremendo Dor na barriga Dor de barriga Suadeira Mão tremendo Mão suando Acordei seis horas da manhã Pra estudar Igual um zumbi Na sala E Arquiel Tá nervoso Não Aleluia Vai almoçar Não Tô sem fome Vai almoçar Hoje não Fui pregar À tarde No cruzeiro À noite Fui lá pro ministério Rema Pra dar um estudo Eu nunca desejei tanto Não chegar ao meu tempo De falar Como ontem Quando o pastor diz Vamos ouvir o pastor É uma pena Aleluia Glória a Deus Eu dei um estudo Sobre tentação Sobre deserto E tentação Que existe Em um deserto Após falar Irmãos Pensa numa Tranquilidade De quem É É Professor A nível De faculdade De teologia Eu falei Com tanta Clareza E tranquilidade Que mesmo Dentro de um estudo Com aquela calma Tinha gente chorando Dando glória Falando mistério E eu Com vontade de correr No meio da igreja Aí Deus falou comigo Não é você Rapaz É Só eu E você Aleluia Então a maestria Com que lidamos Dentro do chamado Que seja Pregando ou cantando Não somos nós É ele que habita em nós E quando ele está em nós Até o que tinha tendência Para dar errado Dá certo Até uma palavra Que você fala Fora de um contexto Ele pega E encaixa E Deus fala com alguém Porque é Deus Usando a boca Daqueles que são De cênticos Levante a mão Para receber Eis que sobre vós Diz o Senhor Enviu a promessa Do meu Pai Recebe de Deus Esta manhã Cumprimento de promessa De Deus Aqui nesta casa Quem pode dar glória a Deus Faça isso aí Então pega isso aí Que eu vou falar Que você profeta E liberar isso Para alguns Quem não pregava Vai começar a pregar Depois de outro Quem não cantava E não é cantar Quem não cantava E cantava Subtonado Vai cantar Intonado Vai cantar Sabe aí Quem não tinha Aquela inclinação Para orar Vai começar a orar Então ministério de oração Você sabe quanto eu Que a oração Acaba sendo Um ministério Tem gente que ora De um jeito Irmãos Que você não quer Parar de ouvir Aquela pessoa Ela ora E uma hora é pouco Uma hora e meia é pouco Duas horas é pouco Que ela ora De um jeito Involvente A igreja é envolvida Tem gente que ora Que eu não tenho Essa pegada Para orar Eu queria Então Deus está Destravando ministérios Esta manhã Deus está liberando Ministérios Esta manhã Recebe isso aí Deus está abrindo A porteira E dizendo O teu ministério Chegou Vai crescer Fecunda Vai derrebar A chigaranha Vai te jibolê Te prepara Para ser mudado E tornado Em uma outra pessoa Para a glória De Deus Aleluia Aleluia Eu lembro de um tempo Quanto mais novo Eu falo de mim Não para algo De promoção Eu uso como exemplo O que eu vivi Olha aqui para mim Crença É curioso Eu lembro de um tempo Depois que mamãe morreu E minha tia Assumei a responsabilidade Para acabar de criar Esse que era um bode E foi transformado em ovelha Minha tia Tentou puxar De cada um Lá dentro de casa O ministério Saber Qual era a inclinação Qual era a direção Aí pegou Cíntia Vanessa Camila Alice Aline E eu no meio Aline Vem tipo Estou fruto Entre as mulheres E começou A botar a gente Para orar Era um castigo Porque de alguém Arranhou um disco Lá Já contei isso E orar E ler Bíblia Orar E ler Bíblia Orar E ler Bíblia E final de semana Todo mundo Vai para a vigília E quando chegávamos em casa Minha tia estava no sofá Sentada Aí perguntava assim Foi batizado? Não Foi batizado hoje? Foi batizado hoje? Mesmo Uma coisa doida Foi batizado? Aí todo mundo Não Vocês precisam Buscar mais Eles precisam Orar mais Eles precisam Orar mais Aí no outro dia Eu disse Eu quero ir para o monte Eu quero Você vai Jejum Durante seis meses Para subir o monte Eu fiz seis meses De jejum Um varão Só para subir o monte Para orar E minha tia foi Identificando Cíntia Se envolvia muito Com oração Quando dobrava o joelho Para orar Irmãos No castigo de uma hora Lá em cima Com a tia do lado Olhando E só parava de orar Quando ela começava A falar em mistério Com Deus Lá embaixo Nós ouvíamos Cíntia orando No segundo andar E sentíamos A presença de Deus E minha tia identificou Cíntia Tem ministério De oração E começou a levar ela Para os chamados Mesas de oração Que tinha em sexta-feira Na igreja Que nós congregávamos Vanessa Não orava tanto Quase não saía Mas quando abri a boca Para cantar Deus tomava a casa Então a tia identificou Vanessa canta Começou a levar ela Para os trabalhos E falou Minha filha canta Dá oportunidade para ela E cantar Ele não é que virava Cantava ainda A negócio virava Aí vem Camila Camila mesclou Camila cantava E também orava Cantava E também falava E falava muito bem E cada qual Minha tia foi identificando Chegou a minha vez Minha tia olha Fumaça Não canta Falou Tu não canta menino Até hoje Minha tia me zoa Tu não canta Aí meu tio Resolveu me levar Para tocar instrumento Arranhei guitarra Teclado Bateria Poder Minha tia falou Tu não toca Tu até tira soma Mas não tem chamada Levou para orar E a oração Era quase que uma negação Começava em dó Terminava em dó mesmo Nem seguia Eu tinha visto Tu não ora Mas um dia minha tia Me deu oportunidade Para falar Em um culto doméstico Disse aqui na quinta-feira Eu falei Ela disse Você prega Aleluia Aleluia Depois daquele dia O negócio fluiu Parece que Abriu a porteira E me disse assim Vai Porque teu ministério É o da palavra Falando com alguém Esta manhã O Espírito de Deus Está na tua vida E Ele está liberando O teu ministério Hoje Alguém levanta a mão Para receber isso Se já exercia O ministério Que seja pregando Cantando Orando Tocando Te prepara Para ser maior Te prepara Para se aumentar Te prepara Para falar mais Prega mais Canta mais Ora mais Se envolve mais E através Da tua vida Deus será glorificado Na vida De alguém E principalmente Na tua família Você pode aplaudir Ao Senhor Lorela me deixou A vontade Para ir até uma hora Vamos Glória Valeu Aleluia Glória Você chega Eu não Uma hora Vamos lá Mas Jesus Fez uma tendo E impôs Uma condicional Para receber Quem aqui Já foi batizado Com o Espírito Santo Você lembra Quando as pessoas Diziam para você Da glória É de glória Da glória Da glória Da glória Pessoal Meu pai Será que ele Que seria batizado Eu lembro Quando eu fui batizado No monte Mas antes disso Da glória Da glória Da glória Da glória Da glória Da glória Ele pode a gente Quando Deus Quer batizar Independente Está dando Muito glória Não Se a tua intensidade De busca Atingiu O trono De Deus Deus te batiza Até lavando louça A minha dirigente Os adolescentes A Rutinha Ela sempre contava Na época A doutrina Da igreja A gente era Bem ferrenha Que a gente não Linha de calça De É um assunto longo Rutinha foi batizada De short Lavando roupa No andar superior Da sua casa O espírito Veio Ela chorou Ela começou A chorar E falar em mistério Uma senhorinha Lá da nossa igreja Na época Acordou de madrugada E ela disse Que no sonho Aparecia um homem De branco Uma lousa E umas palavras Que ela não sabia Como era O que era E ela dizia Começa a falar E ela começou A falar Subiando Acordou Falou em mistério E foi batizada Do Espírito Santo Vai entender A maneira Que Deus quer Pegar esse crente Para ser lá Com o espírito Deixa eu ser abusado Essa manhã Deus pode E quer batizar Alguém que veio aqui E que ainda não fala Em línguas estranhas Bom Senhor Alguém recebe isso aí Irmão Deus pode Batizar aqui A condicional era Fica Em Jerusalém Fica no lugar Que eu te coloquei Mas eu estou sendo perseguido Fica Estão falando mal de mim Fica Não me dão oportunidade Fica O pastor nem olha Para a minha cara Fica Estão levantando fatos Fica Não me sinto mais Bem nesse ambiente Fica Porque a promessa Eu vou cumprir aí Se você sair Não recebe Meu Deus Isso aqui fala De posição Porque queremos Sair da posição E exigir de Deus Que ele cumpra A promessa que fez Deus não cumpre Promessa na vida De quem está fora Da posição Repetir porque Essa palavra é boa Confronta-nos Deus não cumpre Promessa na vida De quem está fora Da posição Saiu da posição E quem exigiu o que? Quer ver Deus cumprir? Volta para a posição Diga para Deus Gente Deus está falando contigo Aleluia Tem gente que sai E quer que Deus faça Deus está dizendo Não Eu vou cumprir em Jerusalém Aleluia Eu falei isso Na outra ocasião Deixa eu fechar Aleluia Existem promessas Que estão ligadas A pessoa Existem promessas Que estão ligadas Ao lugar Quer ver o exemplo? Foi dito aqui Josué Onde pisaram A planta dos seus pés Eu te dou A promessa Era lugar ou pessoa? Pessoa Estou aqui Estou contigo Vou para lá Estou contigo Glória a Deus Jerusalém A promessa Não era as pessoas Era o lugar Estou aqui Respeito Sair Está fora do plano Meu Deus É Deus Aleluia Aleluia Não tenha isso Como palavra esquisita Ou maldita Que seja Mas se você sair Do plano Deus não cumpre O que disse Que faria na tua vida Meu Deus Vou te provar A luz da Bíblia Deus prometeu A Israel O povo hebreu No deserto Antes de ser Israel Israel quando entrou na terra Vos assentarei na terra Que manda leite e mel A descendência Que entra com José Morre Nasce os remanescentes Depois de José Daí Mais de dois milhões De pessoas Dos que saíram Do Egito Quantos entraram Na terra Prometida Dois Josué e Caleb Foram os únicos Que não saíram da posição E aqueles que saíram mais Morreram no deserto Deus não coloca na promessa rebelde Deus não coloca na promessa Quem se rebelia contra ele Deus não coloca na promessa Quem vem na contramão Do chamado Da posição Quer ver meus cumprir Se mantenha na posição Que Deus se colocou Glória Palavra dura Glória Tem gente pintando o ó O oito Nem mais o sete E querendo que Deus Faça alguma coisa Na sua casa Como diz o pastor amigo meu Olha o dedinho de Deus Não é na mina não Deus está dizendo Deus só vou cumprir Para quem ficar na posição Que eu Glória Pegue na mão Você irmão Glória 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 É só uma palavra De reflexão A mensagem Já foi pregada Pelas meninas Eu estou só servindo um cafezinho Depois do banquete E eu vou colocar Promessa de Deus Quem tem promessa aí irmão? Glória Glória Eu tenho promessas Eu gostaria de antes de morrer Ver algumas coisas acontecerem E Deus me prometeu que faria Aleluia Só que quando eu saio da posição E volto Deus não fica brincando Você sai Ele segura Você volta Ele solta Não Você sai E volta Aquilo que poderia acontecer amanhã Volta logo no final da fila É Azeite E você vai passar Por algumas coisas de novo Para dar valor Aquilo que Deus te prometeu Meu Deus Aleluia Porque se eu saio Volto E Deus faz Desculpa a expressão Vai virar bagunça É Vai ter gente Metendo o pé Voltando para a cara limpa Vem Toma Está aqui Estava guardando para você Não Você sai E existe uma cadeira Que você se assentar Eu levanto a outra Põe no teu lugar E quando você voltar Vai ficar no banco olhando Quem está exercendo o ministério Que me foi confiado Realizar Então Deus está mandando o recado Para alguém Sobre vós enviarei a promessa Do meu pai Toma Fica em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Aleluia Vamos orar 11 e 20 Leão da ungiu Aleluia Peça os olhos Bendita é o teu nome Tem um hino aí que é cantado Que eu sou um defensor Na contramão desse hino Diz que quem tem promessa Não morre Conversa Sai da posição para ver se não morre Quem tem promessa não morre Antes do tempo Aí o camarada diz Opa Tenho promessa Vou dar uma voltinha no pagode Mas Jesus já se rapaz A promessa era lá Tu está aqui e não quer voltar Eu não vou perder a tua alma Se arrepende Se arrepende Leva É estranho entender isso Deixa eu te contar um negócio aqui Que eu acho que eu nunca contei Aconteceu assim com a minha mãe Minha mãe foi curada de câncer no útero A conversão da minha mãe Levou conversão de mais ou menos 10 famílias na rua Onde lá moravam Só para você entender Como minha mãe era terrível Quando ela disse Agora eu sou crente 10 famílias aceitaram Jesus Sem ela evangelizar Porque sabia que Alba Misericórdia Acho que nem o diabo ousava Passar perto dela Para ficar endemoniado Só que depois de dois anos Crente A coisa boa Fluindo Legal Sabe o que Alba disse? Ela falou e eu ouvi Estou bem Estou curado Estou melhor Não preciso mais ser crente Eu lembro como se fosse hoje Raramente eu volto isso Não porque me cause Deus estava falando com alguém Eu lembro como se fosse hoje Deus tomou um profeta Numa quarta-feira E disse Assim te diz o Senhor Moleque De onde eu te tirei Tu não volta Eu não vou te perder Para odiar Se tu ousar sair Até me arrepio Antes que saia Eu te preparo E te levo Eita Meu Deus Sabe o que Alba disse? Não foi Deus que falou Sabe o que aconteceu? Eu estou aqui te contando O que Deus fez Deus está mandando recado Para alguém Eu não vou te perder Fica em Jerusalém Que é melhor Glória a Deus Diga para essa pessoa Deus está mandando você ficar É melhor ficar E ainda viver um pouquinho Nessa terra Porque se eu perguntar Quem quer morrer agora E ir para o céu? Vocês chegam? Ah então Ninguém quer sair agora Da terra Então Deus está falando Fica aí Que eu vou cumprir a promessa E ainda vou te manter vivo Aí na terra Pai tu és bom E nós te louvamos Pela tua benignidade Que está sobre nós Tua palavra diz Que ainda que os nossos pecados Sejam vermelhos Como a escarlata Se tornam brancos Como a branca lã E como a neve Por causa do teu sangue É sangue Que limpa sangue E nos purifica De todo o pecado E imundícia Nós te glorificamos Nesta manhã Porque somos sabedores De que estamos aqui Fico de pé Bem É porque a tua graça Nos tem alcançado É porque a tua misericórdia Nos tem envolvido Então isso nos leva A um estado de crença De que não chegamos até aqui Porque somos bom Mas porque o teu Espírito Habita em nós E o Senhor tem tocado A nossa vida Cumpra em nós A tua palavra Cumpra em nós A tua promessa Faz acontecer em nós Aquilo que o Senhor Disse que faria Independente Se cumprindo ou não Continuaremos Sendo os teus Celos Obrigado pela manhã De consagração Nesta casa Para a glória No nome de Jesus Aplauda ao Senhor Aplausos 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 Aplausos